Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Tina Calmon, consultora da Remax Urban e hoje eu tô aqui no Panambi, num apartamento muito legal, prédio novo, com essa área gourmet deliciosa. Vamos conhecer comigo? Aqui são três suítes, como eu falei, com muitos armários. Música 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 E a cozinha, super funcional, prontinha para te receber. Uma mesa de apoio para um lanche mais rápido. Música E aí, quero saber sua opinião, o que vocês acharam. Acesse o nosso site com o código que vai aparecer aqui no final desse vídeo. E se você gostou, me chama para visitar. Obrigada. Música 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 Música